você vai sair aniquilado dessa entrevista não tem problema, eu sou amado não tem problema nenhum o Sandro está perguntando eu vou apanhar quando eu sair eu não tenho problema o Sandro, nosso amigo Sandro lá de Porto Alegre está perguntando o que vocês dois lembram do Hollywood de 93 foi pesado para mim foi muito pesado foi muito pesado foi o único festival dos engenheiros que eu não fui eu estava trabalhando em São Pedro o de São Paulo no Rio foi lindo no Rio foi barra pesada foi sofrido foi um erro de estratégia de quem fez o line up porque o que aconteceu você botar L7 Nirvana acho que Doutor Sim era o primeiro não lembro agora acho que era Doutor Sim e o Engenheiros você está misturando públicos muito e assim você sabe como era o público do Nirvana? sim sabe um cara que ouvia Nirvana não era não ouvia o Engenheiros a princípio eram duas correntes bem diferente e botaram Engenheiros nesse balaio e em São Paulo você sabe que tem muito mais essa tem seguidor o Rio é muito o Rio é mais oba-oba o Carioca topa tudo é oba-oba tem uma palavra para isso que não está vindo tem uma palavra que é o Carioca é muito não é assim turista é rock o cara é rockabilly o cara é isso é aquilo o Carioca é mais eclético o cara exato eclético o Rio de São Paulo não é tão assim só uma parte aí e botaram ele nesse dia só uma parte aí o cara abriu com pampa pobre é daí é foda o Nilson quer falar ali o que é o aparte fala aí na realidade não foi o Rio do Lineup foi o Gil que falou assim o Gil só toca se forlante do Nirvana o Gil Lopes forçou a barra para tocar no Nirvana sério? não eu quero dizer o seguinte o festival botou ele num dia ruim não era um dia para ele mas foi o Gil Lopes Cassio estou falando foi o Gil Lopes que forçou não, tudo bem entendeu? eu não sei a razão só achei que o Lineup foi infeliz nós sofremos demais com aquilo a bateria era sono era sono não sei se era sono cara a bateria estava assim ela foi massacrada toda arranhada velho foi puta foi tinha o Saibro do Morumbi e choveu e tinha aquele número um da Brahma aquela mãozinha assim estou ligado estou ligado aquele papelão molhado misturado com o Saibro virava uma bomba e eles jogavam com a luz eu tive que levar os instrumentos do Humberto para o estúdio no Rio e limpar um por um profundamente jogavam mesmo quando a gente foi para o Rio Humberto já começou fazendo a coisa certa ele botou toda a forma para abrir que é uma música fortíssima do Humberto mais porrada muito porrada dançante acho que foi a única música dançante do Engenheiros porque ela tocava e deu certo o Rio foi ótimo mas São Paulo foi o caos eu não assisti eu soube só de comentários de quem foi mas nessa época eu não assisti mas teve uma situação do Humberto que ele falou quem acertar esse copo de whisky aquilo acabou com o Cássio o Sal ele pegou o copo de whisky e foi usar um truque valeu a intenção mas não deu certo ele pegou o copo de whisky botou na beira do palco bem longe dele e falou que quem acertasse no copo ia para o Rio oferecer alguma coisa o copo saiu limpo ninguém ninguém não acertou ninguém não acertou ninguém tranquilo de compensação tudo ficou bicho olha palavra depois deu uma acalmada depois deu uma acalmada mas foi pesado foi banho só tem que deixar bem claro no Rio foi ótimo foi muito bom no Rio foi perfeito nenhum incidente foi tudo certo até o show do Nirvana um dia depois foi o mesmo show porque passava no era foi primeiro no Morumbi depois no Maraca o Maraca ou o Sambora foi apoteosa foi apoteosa foi apoteosa foi mais legal o show do Rio foi mais legal São Paulo foi tempo foi muito tempo ó Denise Silva tá dizendo que o Nilson e o Cássio falando sobre a paciência de vocês que sempre foi enorme com os fãs perfeita simetria do Rio de Janeiro beijos saudades enormes tempo muito bom da vida curtindo engenheiros e ter feito bons amigos é isso aí Denise a gente era feliz e sabíamos disso isso é que é legal nós éramos muito felizes cara a gente viajava para o sul para Minas para São Paulo e era tudo tudo na doideira assim no rock and roll e era muito legal era muito legal tchau e aí é que é